Muitos estão ganhando dinheiro na internet. E você, já criou uma fonte de renda? Hoje o assunto é empreendedorismo digital. E afinal de contas, que negócio é esse? É um negócio baseado no digital, na web, na internet. Aproveitando a capilaridade da internet e vendendo algo, produto ou serviço. Nessa situação toda, você também tem outros tipos de serviço que eu vou te falar rapidamente aqui. Muitos empreendedores criaram negócios para escalar na web. Quando nós estamos falando de escalar na web, nós temos 165 milhões de possibilidades no Brasil. Que é o número de internautas que o Brasil apresenta. E assim atingir o máximo de pessoas possível. Exemplo, o e-commerce. Algumas lojas estão fazendo isso. Quantas lojas do seu lado já estão fazendo e-commerce e enviando seus produtos para outros estados, outras cidades ao longo do Brasil? Assim, os empreendedores focam em produzir conteúdos para atrair clientes nos meios digitais. Mas nem tudo é uma maravilha. Precisa pensar em fornecedores, armazenamento, logística de entrega, devolução, nota fiscal, abertura de empresa, impostos, sites, redes sociais, investimentos, etc. Ufa! É igual um negócio físico. Exato! Você não pode vender sem um CNPJ. Você tem que recolher todos os impostos. E para atendimento ao público, então, você precisa colocar um processo onde as pessoas vão ter confiabilidade. É mais fácil comprar de alguém ou de uma empresa? É mais fácil comprar de uma empresa. Assim, seus clientes têm uma prova da existência do seu negócio. Quer fazer venda? Então você pode trabalhar com alguns segmentos do empreendedorismo digital. Vamos a algumas delas. Primeiro, marketing afiliados. O que é afiliado? É revender cursos ou infoprodutos de pessoas que já produziram. Você entra em alguns sites ou portais de cursos de ensino à distância, você se cadastra e você pode ser produtor de conteúdo ou simplesmente representar um ou dois ou três ou vários produtores de conteúdo. Você faz uma pesquisa quem são os campeões de vendas, se cadastra e começa a revender aquele curso. O que é legal é que quando você vende um infoproduto, você não tem estoque, não tem entrega. Ele clica lá e começa a ter acesso àquele conteúdo. Outra modalidade de vendas ou de empreendedorismo digital é o dropshipping. O que é dropshipping? Revender ou representar produtos de terceiros. Uma quantidade imensa de pessoas revende produtos que não tem estoque, que não fazem delivery e ganha uma porcentagem de sobrevendas. Qual é o grande trabalho? Então, eu revendo produtos de tecnologia cuja o valor não é tão grande assim, por exemplo, como relógio digital, fone de ouvidos, dispositivos digitais, para você entregar. Na verdade, você não entrega, você nem estoca. Você trabalha com o estoque e com o delivery de um terceiro. Você simplesmente representa. O que você precisa fazer? Você precisa fazer comunicação digital junto às suas redes sociais. Ou abrir um canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. E você não precisa produzir conteúdo para isso. A própria marca ou o produto já traz para você a disponibilidade de todo o conteúdo digital. Basta você copiar e colar. O que é importante, você vai se cadastrar como revendedor e vai ganhar uma porcentagem. Quando alguém comprar com você, ele simplesmente receberá do seu fornecedor entregue por ele. Essa é a garantia que você tem. Então, pouco trabalho tem, mas o trabalho fica principalmente focado na comunicação. Outro processo é fazer o marketplace. Já pensou em fazer marketplace? Então, você que trabalha com algum produto, vendendo, por exemplo, roupas, acessórios, biquínis, lingerie, tênis, ou mesmo produtos que você fabrica ou tem acesso ao fabricante, você pode entrar e criar o marketplace. Quer um conselho? Procura. Faça pesquisa. O que é marketplace? Como você pode trabalhar com isso? Então, a sua loja física pode entrar num marketplace como esse. Procura saber um pouco mais sobre o marketplace. Bora digitalizar? Dá um joinha aqui para ajudar a gente a comunicar a existência desse conteúdo. E ativa o sininho para receber novas notificações. Nós atualizamos a todo momento os conteúdos pertinentes e relevantes para você. Até o próximo vídeo. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Leveni Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO NET Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Cristo Rei Um aprendizado que faz brilhar PPA Levando soluções inovadoras para os quatro cantos do Brasil Life Empresas Com a sua empresa sempre 2DCB Nascemos designers Crescemos comunicadores FATEC Pompei Vestibular 2023 Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Perute Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Estúdio Estética Automotiva Som e acessórios em geral Ótica Férez Que lindo seus olhos aqui C&M Corretora de Seguros Seguro só com o corretor de seguros Vidraçaria Amazonas Vidrada em você Frango de grife Aqui o sabor é melhor do que o cheiro Acesse um kollegio Hype Enagá Awen